Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou 1.500 exames da Covid-19 em cada ponto espalhado pela cidade. Mas no estacionamento do Parque Mutirama, muita gente estava reclamando. No começo da tarde desta segunda-feira, faltaram testes para atender quem fez o agendamento. Agendei ontem, para o horário de hoje, às 14h40. Eu cheguei aqui, era 14h20. Quando eu cheguei, já tinham saído para buscar os kits, porque deixaram o kit acabar, o kit de fazer o exame. E até agora não chegou. Eu tenho prescrição para fazer o teste de Covid. Eu não estou só por curiosidade, não. Eu preciso fazer. Vai aguardar? Vou aguardar. Eu tenho que apresentar no serviço. Eu tenho que ver o que vai ser, né? A Secretaria Municipal de Saúde garante que todas as pessoas que fizeram o agendamento serão atendidas. Mas é preciso chegar no local escolhido na hora marcada. A empresa responsável pela realização dos testes, inclusive, já foi comunicada pela Prefeitura. Quem estiver sem agendamento, não será atendido. O agendamento deve ser realizado um dia antes da aplicação do exame, para determinar em qual local será feita a testagem. No momento do cadastro, é preciso fornecer nome completo, número do CPF, e-mail, o endereço da residência, e apresentar o mesmo comprovante na hora da testagem da Covid-19. O objetivo da medida é evitar aglomeração e desorganização nesses locais. Essa estratégia visa oferecer um melhor atendimento ao usuário, evitar filas longas e evitar uma espera desnecessária. As pessoas que têm sintomas podem procurar as unidades básicas de saúde. Nas unidades, não precisa de agendamento. A Aparecida de Goiânia também continua com a testagem massa dos moradores. O exame RT-PCR também só é realizado por agendamento ou encaminhamento médico pelo aplicativo Saúde Aparecida. Nele, o interessado faz o cadastro pessoal, informando o número do CPF e do cartão SUS. Um pequeno questionário também deve ser respondido sobre os sintomas apresentados. O próprio sistema faz o agendamento para um dos locais da testagem ou pode recomendar que a pessoa procure uma UBS ou uma UPA, conforme a situação clínica do paciente. A testagem massa, repito, que em Aparecida de Goiânia a gente usa a testagem do tipo RT-PCR, profecia isso, identificar de forma precoce ou também, caso no momento a pessoa já esteja sintomática, identificar se ela está positiva e quebrar essa cadeia de transmissão do vírus. Em dezembro do ano passado, em Aparecida, a cada 100 pessoas testadas, 11 estavam contaminadas com a Covid-19. Em janeiro deste ano, de cada 100, 25 testaram positivo. Até agora, quase 440 mil exames foram realizados. Com base nesses dados, a Secretaria de Saúde estabelece estratégias de combate à doença. Isso faz com que a gente faça esse planejamento de uma forma mais assertiva e também balize o nosso plano que a gente tem de enfrentamento à Covid-19, que é a Aparecida de Goiânia, que contempla várias fases.